Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu não trajo um videozinho de offence aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal Já se inscreva aí, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante E ajuda demais o canal Galera, vou mostrar pra vocês aí mano Que hoje era quinta-feira né mano, dia de atualização Porém, não mudou nada na loja Claro que mudou, só tirou aí a skin da WM aí né mano, da Copa se eu não estiver enganado Porém, não é só isso A level up já atualizou a próxima temporada da ranqueada aí né mano A próxima season da ranqueada que começa sexta-feira, se eu não estiver enganado, às 10 horas da noite E dessa vez teremos mais uma vez aí ó Apenas no rank 1, uma oferta aí da arma E essa oferta galera, será da Scout Gold rapaziada Será por cash, eu ainda não sei o valor Mas assim que eu souber o valor, eu já passo pra vocês Então se vocês tiverem interesse aí na Scout aí rapaziada E não conseguem pegar o rank 1 Só chamar a gente lá no Facebook Ou no Instagram Minhas redes sociais vão estar todas na descrição aí pra vocês Só chegar lá, conversar que a gente vê aí mano A melhor forma pra você, pra gente estar pegando o rank 1, beleza? E lembrar também da nossa parceira Exitlag aí cara Agora o meu código de desconto tá com 20% aí cara O meu cupom de vida tá com 20% Se você tem problema de conexão Se sua rota com o game é zoada Ping vermelho, essas coisas E você quiser tentar melhorar isso cara Primeiro link na descrição Exitlag Você ganha ele por 3 dias tá? De graça aí, você tem 3 dias de teste Se o teste funcionar e resolver seu problema Se você quiser adquirir agora Usando o cupom de vidro você ganha 20% de desconto Beleza rapaziada? Conseguimos aumentar aí o desconto pra vocês agora é 20% E é isso rapaziada Tamo junto aí Lembrando a vocês que rank 1 Scout Gold aí permanente por cash Beleza mano? Beijo do gordo pra vocês Mais uma vez se não é inscrito no canal já se inscreva Não se esqueça de deixar seu like E galera, a fitinha da rank 1 aí Dessa temporada Eu vou estar mostrando pra vocês Não aqui né mano Porque não tem como mostrar Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí Na thumbnail do vídeo Vai estar aí o desafiozinho dela aí Beleza mano? Desafio maneiro aí mano Então é nóis Valeu, falou e Fui